Nesta época do ano, os estoques dos bancos de sangue costumam cair. E um dos motivos é o frio, viu gente? Mas para aquecer as doações, foi criada a campanha Junho Vermelho. Um trabalho voltado para conscientizar a população sobre a importância desse simples gesto. Para quem doa, as mudanças podem ser pequenas, mas para quem recebe, pode significar uma nova vida. É com uma bolsa de sangue assim que se iniciam as ações da campanha Junho Vermelho em todo o Brasil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. O sangue, ele não tem como fabricar, nós não compramos, né? Então, assim, a pessoa tem que doar. Então, é uma matéria que se não doa, não tem para a gente dar continuidade aos tratamentos, né? Então, é importantíssimo, né? Ele não salva só quatro vidas, ele traz felicidade para toda uma família, porque muitas pessoas precisam dar transfusão de sangue diariamente. A ação é fundamental para os bancos de sangue que enfrentam a baixa adesão de doadores nesta época do ano. Os esforços são para que os estoques não fiquem comprometidos. Com essa queda, né? A gente precisa buscar outras maneiras para compensar essa falta de doadores. Uma maneira é aumentar a divulgação através dos meios de comunicação e procurar novas parcerias com as empresas, entidades como Lions, Rotary Club, as igrejas nos ajudam bastante, né? Para poder manter os nossos estoques. Em Arassatuba, segundo informações deste hospital parceiro do movimento Junho Vermelho, os estoques estão baixos, girando em torno de 30% do ideal. Hoje, a gente costuma dizer que o sangue nos hospitais é material de primeira necessidade, como algodão, gases, paradrapo, não pode faltar. O Instituto Data Folha fez um levantamento no ano passado que indicou que o brasileiro não costuma doar sangue. Cerca de 92% dos entrevistados declararam que não participaram de doações nos últimos 12 meses. Se 3% da população apta a realizar a doação de sangue doasse regularmente, não faltaria sangue nas unidades médicas. O problema é que essa matemática não fecha. Esse percentual não chega a 2%. Simone, Matheus, seu Maurício e a esposa ouviram esse chamado. Eles fazem parte de uma pequena parcela que doa. E doa com vontade, com coração. Agora mesmo, na entrevista, a moça informou que o meu sangue salvou 3 vidas da última vez que eu doei. Então, bem gratificante saber. Na verdade, é a primeira vez que a Simone vem doar. E veio motivada graças a um pedido, digamos, inusitado, viu? A minha filha me pediu que eu viesse doar sangue para ela ganhar uma nota na média, porque ela faz faculdade lá em Campo Grande, na Federal. E aí eu falei assim, mas isso é uma troca, né? Aí ela disse, mãe, faz isso por mim. Você me beneficia e beneficia também ao próximo. Doar sangue é entrar em campo com um objetivo, marcar o gol da doação. O corintiano Maurício se prepara com um lanchinho antes de doar sangue. Nem sonha em ficar no banco reserva. Se é para doar, ele vem é com os dois braços preparados. É que sempre está ajudando o próximo, né? A gente tem que ter a consciência. Hoje, o meu próximo precisa. Amanhã posso ser eu que esteja no lugar dele necessitando. É isso mesmo, né, gente? É super tranquilo, viu? Já doei. E a satisfação que a gente tem em fazer, em estar ajudando o próximo, é muito legal. E quem quiser ajudar e fazer a doação, anota aí. O Hemocentro de Aracatuba fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Aviação. Em Presidente Prudente, o Hemocentro está na rua Venceslau Brás, número 5, na Vila Euclides. E em Rio Preto, fica na Avenida Jamil Ferreira, 80, Jardim Panorama.